KNG, Henrique, Lucas, Léo DRK, VSM, TRK e Kogu. A expectativa para saber a org que esses caras iriam entrar era muito grande. Qual a org do plano? Bem, ela foi revelada. E a org é o plano. É, a org é o plano. É isso. Cara, deixando as brincadeiras aí de lado, parabéns aos caras. Criaram aí um plano independente. Óbvio que isso não é fácil, os custos são altos. Mas pelo que eles estão jogando, é questão de tempo para o maior grande chegar. E, enfim. Seis jogadores, Kogu, Colt. Todo mundo pensava que o Lucas seria o sexto player, né? No caso, o reserva. Mas é o TRK. Cara, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, mano, não é possível. Não é possível que o TRK é o sexto player. É o... Ah, meu Deus do céu, não faz sentido. Pra mim, o Lucas seria o reserva. Ontem, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 3. Ontem, dia 2, tiveram jogos. E Lucas, o criticado, jogou muito. 45 barra 30. Olha o clipe. Cara, é Henrique e Lucas. O que nós estamos pensando? Os Super Gêmeos ativaram aí, ó. Já toma aí, vacilão. Porra aí, ó. Ah, mas por que os dois têm que jogar junto? Toma aí também, porra. Fala do Lucas aí, fala. Lucas é forte. Nunca critiquei, cara. Pra mim, ele tinha que ser o titular mesmo. Ah, meu Deus do céu. Não faz sentido. Pra mim, o Lucas seria o reserva. Enfim, rapaziada. Assim como eu faço sempre, todos os anos, com o time da MBR. Assim como eu faço sempre com as grandes lineups brasileiras. Hoje, um vídeo mostrando o inventário de todos os jogadores do plano. Incluindo o Kogu. Coach. Sete inventários. Se você curtir esse tipo de conteúdo, mano, deixa o like. Se inscreve no canal. Fazer uma análise aqui das skins, ó. Tem skin cara. Tem skin aí avaliada em mais de 5 mil reais. Então assista o vídeo até o final. Até porque no final do vídeo, vou lançar um sorteio brabo pra vocês. Safe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Coach. 1337. Pra quem não é meu canal, eu me chamo Rian. E é isso, guys. Inventário do plano. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Se você não curte abrir caixas, cara. Eu aconselho aí o Insane.gg. Sistema de crash com o cupom CACHORROM337. Você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra. Brinca lá no site. Link na descrição. Cupom CACHORROM337 pro primeiro depósito. Então se você já fez algum outro depósito. Use o DOG30 pra ganhar os 30% de bônus. E esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário pra usuários do cupom no Insane. MGG. Valendo M9 Doppler. M9 Damasco Steel. E Bowie Marble Fade. Então vamos lá, rapaziada. Começando aqui com o Capitão do Time. Você sabe quem. Essa é a Steam do KMG. O inventário do KMG tem 15 páginas. Cada página possui 25 itens. Então, mano, obviamente, eu não estarei mostrando item por item. Vou dar um foco apenas nas skins interessantes, né? Mais caras, mais raras, enfim. Na terceira página que encontramos, grande parte aqui, né? Grande parte interessante do inventário do KMG. Ele tem aqui uma Glock Rainha do Chumbo com flow de 0.777. Da hora. Só que ela é Battlescare. Vale em torno aí de 50 reais, enfim. Pra quem não sabe, essa skin homenageia a AMD, que é uma pro player brasileira. Fato curioso. O KMG também tem uma Desert Eagle Blaze Factory New Float 0.02. Não é um float que dá overpay, mas é a skin de desert mais cara do jogo. Essa Desert Eagle está avaliada em quase 3 mil reais. Só pra vocês terem uma ideia. Ele tem uma kill conforme a Dual Warn, a WP Hyper Beast, Battle Scare, Stat Trek, a WP Asmove Field Tested, com um adesivo dourado do monstro. A WP é avaliada em mais ou menos aí 1.100 reais. Com 20 mil kills. O kit de faca e luva do KMG também é um kit muito bacana. Ele tem essa talon dente de tigre, flow de 0.02. E ele a utiliza junto com essa luvinha Omega Minimal Wear. Também é bem caro, ó. Esse combo aqui, rapaziada. A luva e Minimal Wear nem tem disponível no mercado. Deve estar valendo uns 5 mil reais. A faca 3.200. Então quase 10 mil reais só em uma faca e uma luva. Ele também tem uma WP Graffiti Factory New. Bandida. Bandida! 0.02. Skin legal também, gosto muito. E ela custa mil reais. Depois ele tem várias páginas, apenas com alguns adesivos, caixas. Nada interessante. A gente vai achar uma coisinha legal lá na página de número 9. No caso, uma Stat Trek Butterfly Crimson Web Field Tested. Avaliado em quase 5 mil reais. Então, carinha também. Essa dele tem o flow de 0.29. Não tá ruim, também não tá muito bom. Mas é uma foquinha da hora, cara. É uma foquinha da hora. E é isso. Caixas. Troféu aqui de finalista de Major. É isso, mano. Esse é o inventário do KNG. Jacaré. Vamos pro inventário do Jacaré. Ele que tava jogando com luva, mas sem faca. Joga com faca e sem luva. Mas com luva e sem faca eu nunca vi. Enfim. 11 páginas. Na primeira página, uma M4A1S Hot Rod. Cara, esse skin é legal, viu? E não é barato. Uma Factory New igual a dele está avaliada em mais ou menos mil reais. Perto disso. 970 e pouco. Tem aqui algumas skins mais simples. Nada muito... caro. Na terceira página que encontramos mais alguns itens, ele faz tipo o inventário vermelho. Então, na primeira página tinha uma M4A1S. Aqui ele tem essa luva em tralaçamento carnesim. Field Tested com flow de 0.16, ou seja, uma Field Tested quase minimal wear. Boa, hein? Boa, boa demais. Deve estar avaliado em mais ou menos aí uns 3.200, 3.500 reais. Ele tem essa M4A4 StatTrek Asimov. É uma well worn, então vale cerca de 1.800 reais. E ele tem uma Desert Eagle vermelha. Uma tempestade do pôr do sol. Cara, quase mil reais. Poucos conhecem essa skin, né? Tem aqui algumas skins vermelhas, mas de valor baixo, como a SG Candy Apple. A Glock também, Candy Apple. Só que o item mais caro aqui de inventário do Henrique é a Dragon Lore Well Warned. Cheia de adesivos dele. Tem dois adesivos dourados. Um adesivo normal e um adesivo da Hunter Thieves. Mano, essa opa aqui tem história. Ele já utiliza há muito, muito tempo. Eu compraria essa skin dele, mano. Só pra guardar comigo. Tá ligado? Porque ela, pô... Simbólica. Não tem a WP Dragon Lore no mercado da Steam. Eu acredito que uma well worn... Cara, se a Factory New tá tipo 8 mil doll. Uma well worn deve tá 2 mil doll. Por aí, cara. 3 mil quase. É cara, viu? Ele também tem essa caque é muito legal. É um aquecimento de aço. Factory New Stat Track. Não é blue jam. Não é semi blue jam. Mas tem bastante azul, assim. Tem um azul interessante. Tem um azul legal. Flow de 0.040 vale uns 3.500. Ah, uma grana. E é isso, cara. De resto, só itens baratos, caixas, adesivos, sprays. É isso. Esse é o inventário do Jacaré, do Henrique. Vamos agora pro inventário do seu irmão, Lucas. Nunca critiquei. 12 páginas de inventário. Tem aqui uma luvinha rote de 2 mil reais. Xadrez Imperial Award. Tem uma K47 daquela Rebelde Statist Track. Minimoware, essa cara, viu? Tem dois adesivos dourados dele. Vale uns 800 reais. Várias skins baratinhas, né? Caixas, sempre. A gente vai encontrar um item Hightier. Um item caro lá na página de número 9. Que é um item que, mano, eu acompanho. Eu sei que ele já tem há muito tempo. Flip Emerald. Factory New Float 0.01. Sabe o valor dessa faca, rapaziada? Não sei. A mais barata que eu achei com o Float similar tá avaliada em cerca de 11.700 reais. Cara, pra quem não entende e vai pesquisar aí canivete, Gama Doppler na Steam. Vai falar não, cachorro. É muito mais barato. Pesquisei aqui Flip Gama Doppler na Steam e achei uma por 2.100. Galera, então vai uma aulinha aí pra quem é leigo. A skin Gama Doppler possui Patterns e o Pattern Emerald. É raro, é caro e é isso, mano. Duvido você achar uma dessa com esse Pattern por 2.100 reais. Não tem. É quem nem se afira Rubik que são Patterns raros da skin. Doppler. Gama Doppler temos a Emerald. E tá aí a faquinha do Lucas. Zica também, viu? No mais, é isso, o inventário do Lucas. Muita caixa, muito item sujo, enfim. VSM, o brabo, o mito. Ó a foto da Steam do mano, velho. Duas páginas de inventário, só duas. Tem aqui uma Cobalt School desgastadona, Battle Scare. 3.100 reais é o valor dela. Que ele provavelmente a utiliza com essa Butterfly Doppler Phase 3 0.03. Cara, é engraçado, ela é uma Phase 3 mas tem um azul legal, tem um azul interessante. Essa daí é cara, viu rapaziada? 7.000 reais, papai. É braba, é braba. Tem alguns itens aqui, né? Tem até algumas faquinhas. E na segunda página, uma Fire Serpent Field Tested. Avaliado em 3.800 reais na Steam. Sites terceirizados como a Black Store você acha por mais barato. É isso, o inventário do VSM tem duas páginas, cara. Leo DRK, Leo Drank. O Entry. 10 páginas de inventário. Já começa bem ali, Sport Gloves Amphibios Field Tested. 0.32 não é um ótimo float para Field Tested mas ok, não tem problema. Esses caras na real estão cagando para isso. Custa cerca de 4.500 reais essa luva, não é barata. Ele também tem essa Ursus Fade de float 0.03, não tem uma porcentagem de fade muito legal, já dá para ver de cara. Mas, não deixa de ser uma faca carinha. Uns 3.000 reais. Ele tem outra faca aqui, a Boneta Freehand, que é uma faca deve custar uns 1.000 mais ou menos, uns 1.000 reais. Alguns itens legais como M4A4, Desolate Space, AK-47 Frontside Mist, Block Rebelde, Factory News. São itens bons, itens legais assim, inventário da aurinha. Mais faca na segunda página, uma baioneta e uma para-corte que devem custar de 1.000 a 1.500 reais, acredito eu. Mas tem essa luva, tem essa luva aqui que não é barata não. É uma luva legal, uma luva bem legal. E aquilo, cara, várias skins baratinhas, caixas, grafites. Eu falei sprays durante o vídeo, né? São grafites, eu sou muito burro. Pô, Lopes! A página de número 9 tem ali uma Kill Confirmage, Well Worn e uma Vulcan fio de teste de duas skins pô, lendárias do CS. Cada uma deve estar valendo uns 300 reais, mais ou menos. Enfim, esse é o inventário do Léo. Como eu disse, não dá para mostrar skin por skin, rapaziada, só os itens de maior destaque. Vamos para o reserva, para o bando. Injustiçado? Não sei. TRK. Vários itens baratinhos, itens sem muito valor. Na terceira página aqui encontramos uma faca, que é uma Nomad's Lauder, minimal wear, custa 1.700 reais essa faca. E é isso, vários grafites, adesivos, mano, muito conservador. Pouca skin, muito skill. TRK. E para finalizar, Koguzera, a gente dele é round a round. Kogu tem uma Falcon Crimson Web fio de teste avaliado em 915 reais. Só que é uma fio de teste com float muito bom, 0.15, quase minimal wear. Tem essa luva aqui, oncinha, made by Tula, 0.35 o float. Fio de teste, 1.200. E é isso, muitos grafites, adesivos, no geral, muita história para contar. Rapaziada, esse foi o inventário dos jogadores, do plano, vamos ficar na torcida. Admito, mano, que dos times brasileiros é o que eu boto mais fé. É o que acho que não sou eu, né? A torcida brasileira em geral, pô, torce muito por esses jogadores, torce muito por essa equipe. Espero demais vê-los no próximo Major. E, como prometido, vamos pegar uma faquinha para vocês? Bora. Estou aqui no Insane.gg, aqui que eu vou pegar a faquinha. Galera, eu tenho aqui alguns itens de 40 dólares. Como que funciona o site? Você coloca o item, clica em apostar e a ideia é você retirar o item antes do gráfico crachar. Feito isso, você multiplica o item pelo valor que está no gráfico. Então, vou esperar chegar em um e-mail, retirei, multipliquei um item de 40 dólares por 1.56 e ganhei o Mazimov. Mazimov, pô, 62 dólares. Então, é um upgrade interessante. Aqui no site, você pode depositar por cartão de crédito, boleto, por skins. Utilizando o meu cupom, que é o cupom CACHORROM337, você dobra o que você depositou. 100% de bônus. Resumindo, vale a pena. Então, é só vim em Insane.gg, vem para o link da descrição, cara, mais fácil. Clique em recarregar, insira o cupom CACHORROM337, seleciona o método de depósito e é nóis, tamo junto. Se você utilizar o meu cupom, você concorre a 4 facas, M9 Doppler, M9 Damasco Steel, Bayonet Ultraviolet e Bowie Marble Fade. Formulário está na descrição, é só usar o cupom CACHORROM337 ou DOG30 se você já entrou alguma vez no site. Vamos colocar mais um adesivo e tentar retirar nos dois agora, rapaziada. Tentar transformar 40 em 80. Tem que torcer para o gráfico quando cracha antes. Apenas. Chegou no 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, é nóis. Tamo junto. Fiz um adesivo virar uma GUT. Conselho do pai, joga safe, mano. Se garante no 1,3 sempre, no 1,5, óbvio. É um jogo mais lento, é um jogo mais chato, mas é profit garantido. Se você ficar arriscando números altos, a chance de, pô, o gráfico crachar antes é alta e aí é isso. Vai suave, vai de boa. Olha o gráfico onde está indo, mano. Nossa, quem tentou esperar até 10 se ferrou. Não foi o meu caso. Vamos lá, galera. Começamos a postar. Vocês podem ver ali embaixo, eu coloquei uma Tech9 de 49 dólares. Eu vou, mano, eu vou torcer pra chegar no 2. Se chegar no 2, eu tiro. Ó, 1,9. Pronto, 2. Retira, baby. É nóis. Transformei um item de 49 dólares no item de 105. O gráfico não crachou antes de 2. Se tivesse crachado, ele ia perder. Só pra explicar pra vocês. O gráfico, inclusive, tá subindo muito, mano. Muito. É assim que funciona o site. E é aqui que eu vou pegar uma faca pra vocês. Não deixe de utilizar o meu cupom, guys. Por favor. Crachou com 337. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Ó, crachou em 10. A última vez que crachou em laranja, né? Num número muito alto. Logo em seguida foi um número baixo. Então eu vou colocar minha luba no 1.3. Bem baixo, né? Não vai multiplicar tanto, mas... Vamos jogar safe, né, cara? Antes um pássaro na mão do que dois voando. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Ó, crachou em 2. Beleza. Não aposto agora que a última vez que deu laranja foi laranja, verde e vermelho. Vai que dá um vermelho agora, então eu prefiro nem brincar. Aí, ó. Ah, confia no pai, mano. Deu um número baixíssimo. Cê é louco. Vou colocar dois itens que valem 100 dólares e eu vou tentar no 2, mano. Tentar eu entendi 200 dólares arriscado, mas vai que... Tem que ser frio, mano. Tem que ser frio e calculista. E ter sorte também. Sorte é importante. 7, 8, 9, é 10. É isso, papai. Chama. E, ó, o mais legal quando você tem itens, mesmo que você não goste, você não precisa apostar. Você pode juntá-los e vir aqui em swap. E aí você troca dois itens por um item do mesmo valor que você goste mais. No caso, eu vou pegar essa Classic. Depois é muito fácil. É só clicar aqui no Superfuel e clicar em retirar a faca. Rapaziada, já que o assunto do vídeo envolve ali jogadores profissionais, muitos que vêm do CS 1.6, nada mais justo do que sortear a faca do CS 1.6. Lembrando, sorteio para quem utilizar o meu cupom aqui no Insane, formulário na descrição, quatro facas. Essa faca é para quem fideliza dando like, sendo inscrito. Então, mano, deixa o like, se inscreve no canal, tira uma print agora da tela e manda essa print para mim lá no Instagram, arroba cachorro 1337. Tem que me seguir, manda seu 3Link. Vou pegar uma pessoa que fez tudo isso e para essa pessoa vou mandar a faquinha. Safe? E é isso aí, só lembrando, todos os dias um ou mais vídeos de CS GO. Se você curte um conteúdo de qualidade, irmão, você já está ligado. Esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano, eu e vou ficando por aqui. Então, próximo dia e vou colocar o chão 1337 Fá. Meu Deus. Se você não fala, você não vai falar. As pessoas só veem você quando você está e você percebem você. Tentando ser uma legenda, as líneas são citadas. Só os reals eu acho que eu só conheço alguns. As pessoas, quando elas se sentem, sempre se agressam emocionais. Não tem ninguém que se compre, então não é negociável. Tem que mostrar respeito às pessoas que estão postando você. As próximas pessoas estão postando você, as pessoas estão postando como os velhos antigos.